Passa o primeiro orador, o nobre deputado Caetano. Vossa Excelência tem um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem aqui nessa casa nós votamos pela cassação de Eduardo Cunha, para afastar Eduardo Cunha, que foi responsável pela pauta-bomba aqui nesse Congresso Nacional por desestabilizar a economia brasileira e, consequentemente, dar o golpe junto com Michel Temer, que está levando o país ao abismo. Michel Temer quer criar jornada de trabalho de 12 horas, Michel Temer quer fazer revisão de férias de 10 terceiros salários, aposentadoria com idade média de 65 anos, acabar com a política de valorização do salário mínimo, cortar 600 mil bolsa-família, 30% dos aposentados, botar a crise nas costas do povo brasileiro. O povo brasileiro não aceita isso, nós não aceitamos. Nós temos que reagir em cada canto do Brasil. Tiramos Eduardo Cunha, agora é hora do Fora Temer, de eleições diretas desse país, para o povo brasileiro votar o seu presidente e o Brasil voltar a crescer. O país não pode entrar nesse abismo que aí está. Vou dar mais 30 segundos, a vossa excelência. Sr. Presidente, o país não suporta isso. Essa crise tem que ser colocada no andar de cima, sabe, na classe empresarial, naqueles que mandam na economia desse país, no mercado, no de cima, não no povão, não na sociedade, não no povo do gueto. Nós temos que libertar o nosso povo cada vez mais, melhorar a economia desse país, trazendo a política de incentivo à produção, de incentivo à micro e pequena empresa, de incentivo aos trabalhadores, gerando emprego e renda para esse país, garantindo o social, melhorando a educação e a saúde, a segurança pública. É isso que o povo do Brasil quer, é isso que nós esperamos do governo. Fora Temer, eleições diretas para o presidente da República, Eduardo Cunha já caiu e nós agora temos que tirar Temer do comando desse país, porque ele está levando o país ao abismo, pela defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro. Obrigado, Sr. Presidente.